Os resquícios de uma noite de muita chuva. O cenário na rodovia Tancredo Neves era de filme. Resultado de horas de terror para quem mora por ali. A Carolina mora ao lado de onde essa terra toda aí desmoronou. A noite foi tensa, hein, claro, já que ela é mãe de três crianças pequenas. Agora, fica o medo se a chuva continuar. E a gente tá com medo, porque no fundo da minha casa tem um barranco. A gente não sabe o que vai acontecer à noite. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente vai ligar na Defesa Civil, pedir para eles vistoriarem o imóvel para ver o que eles resolvem, porque tá perigoso. A rodovia que dá acesso ao Jardim Santa Gertrudes e cidades como Franco da Rocha, Francisco Morato e São Paulo foi totalmente interditada. As duas vias ficaram comprometidas e sem chance alguma de veículos passarem por ela. O Jardim Tulipas também foi bastante prejudicado pela chuva desta noite. Em alguns trechos, a água chegou a mais de um metro e meio, invadindo as casas e quase encobrindo alguns veículos. A sexta-feira amanheceu ainda um pouco chuvosa. É dia de força-tarefa para limpar toda a sujeira que a enchente deixou. O asfalto deu espaço para uma lama espessa. As ruas ganharam móveis encharcados e vários objetos perdidos pelos moradores. Tiago contou que em 10 anos que vive no bairro, nunca havia visto algo parecido. O susto começou logo às nove e meia da noite. Foi uma noite sem dormir, uma noite de desespero. Fazia muito tempo que não acontecia isso. Se é que já aconteceu, eu não fiquei sabendo. O comerciante perdeu vários móveis. Até tentou salvar a máquina de lavar roupas. Mas, se ela vai funcionar ou não já é outra história, já que ela também ficou flutuando pelo quintal alagado. O carro do Tiago também foi invadido pela água durante a madrugada. Amanhã foi para contabilizar o prejuízo. E as próximas horas ainda serão tensas, com medo de um novo temporal. Depois que acontece isso, morando aqui, a gente não consegue mais ter tranquilidade se chover. A gente tem que ficar sempre alerta. No Novo Horizonte, os moradores também estavam retirando a sujeira e a lama das casas que foram invadidas pela água. A dona Marinete estava ajudando a filha na limpeza de um salão de beleza que teve todos os equipamentos perdidos. Perdeu tudo, perdeu. Muita coisa, o prejuízo aqui foi muito grande. A casa do seu José começou a ser alagada às 10 horas da noite. O quarto dele, nesta manhã, ficou irreconhecível. A fala até fica embargada quando o catador de recicláveis se dá conta de todo o estrago que a chuva fez. Perdeu bastante coisa. Vem dizer tudo, né? Documento, tudo. Eletrodoméstico? Eletrodoméstico. Celular. Perdi tudo.